Só na Kátia Modas tem o melhor pra você o ano inteiro. Aqui você compra a moda que veste toda a sua família. O papai, a mamãe e a garotada também. Olha só que lindo que você vai encontrar aqui na Kátia Modas pra sua princesinha sempre andar elegante. E é claro, pra aquelas ocasiões muito especiais que você quer levar ela. Olha só, Kátia Modas tem sempre modas infantis, infantis, juvenis, adulto, masculino e feminino também. Lembrando que aqui se você quer presentear, você encontra uma variedade de presentes pra aquela criancinha, pra recém-nascido e também infantis, juvenil. E olha só, você que tá procurando calçados, com certeza você encontra uma variedade de calçados aqui na Kátia Modas também. É claro, carteiras, toda moda masculina, com certeza você vai encontrar aqui na Kátia Modas que te veste bem o ano inteiro. Lembrando que você quer comprar também aquele tecido, você encontra aqui na Kátia Modas. Kátia Modas aguarda você na Avenida Brasil entre T5 e T6, porque você já sabe, estilo com economia, na Kátia Modas tem.